O novo prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, realizou a primeira reunião com os secretários municipais ainda no dia 31 de dezembro de 2020. Apresentar o planejamento, fazer o planejamento de trabalho já para começar o ano de 2021. Sabemos da responsabilidade que está na mão, secretários já estão nomeados, agora é começar a se organizar para que a gente possa sair dessa transição aí e já começar os trabalhos e dar uma resposta à população de Rolim de Moura. É uma das situações que nós falamos que a gente não ia trazer secretário de fora, porque em Rolim de Moura tem gente competente para poder estar junto com a gente e fazer uma gestão. E nós escolhemos todos de Rolim de Moura, pessoas que 20, 30 anos de Rolim de Moura, que conhecem os problemas da cidade de Rolim de Moura, então espero que essa equipe tem que dar certo. Eu preciso fazer dar certo para que a população de Rolim de Moura possa voltar a ter esperança de dias melhores nessa cidade. Segundo o prefeito, os secretários municipais trabalharão com liberdade, pois o município precisa tomar um novo rumo, precisa de mudanças. A ação social terá nova dinâmica no atendimento. A população carente, diz secretária. Buscar parcerias para desenvolver programas de assistência a crianças, cursos profissionalizantes para jovens, que eu acho que precisa, né? Os jovens precisam se profissionalizar. A minha preocupação muito grande com as pessoas que estão na rua, usuários, eu gostaria muito de buscar parcerias também para estar ajudando essas pessoas. Sobre o cadastro único, quero rever todos os cadastros únicos, que embora às vezes tenha pessoas que estão de fora, né? Eu quero analisar todos. Roberto Fuji será o secretário de saúde. Já o William Zanetti, de esporte. É um desafio muito grande, porque saúde é um problema em quase todo o país, né? Então, estamos com a expectativa aí com a equipe de poder melhorar para o contribuinte, né? Para o usuário. Porque a grande preocupação vai ser o usuário, né? O atendimento. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. É uma determinação do prefeito melhorar a condição para o usuário. A gente montou uma equipe técnica muito boa, e tenho certeza que eu não consegui fazer um trabalho diferente, né? Do que aconteceu nos anos anteriores. E o objetivo é esse, atingir todas as modalidades, né? Não focar só em uma modalidade. Nós temos vários atletas e várias equipes e vários profissionais de qualidade no município. Vamos procurar valorizar esses profissionais e oportunizar, né? A autarquia vai estar à disposição de todo mundo para que a gente possa oferecer algo diferente para o município. Na agricultura, permanece o Dionísio Pereira. Na educação, assume o desafio Cleide Lopes. Desenvolver os trabalhos juntamente com a nossa equipe, né? Que vamos estar conosco aí durante esses quatro anos. É uma oportunidade que a gente tem e a gente vai trabalhar para os nossos produtores. Uma cidade forte, ela precisa ter uma base forte. Então vamos estar trabalhando em consonância com o plano municipal de educação dentro das diretrizes e fazer o que for melhor para a nossa cidade de Rolim de Moura. Todos os secretários, de acordo com o prefeito, são de Rolim de Moura. Grandes desafios avalia o novo secretário municipal de obras e o de meio ambiente. A gente sabe dos problemas, sabe dos desafios. Já participei, já estive nessa pasta por um tempo. E a gente já tem mais ou menos ciência do que o município está se passando. Não quero aqui ter cena uma crítica que a população realmente está vendo isso. O que é que eu preciso, Mário? Que a população entenda e que a gente vai resolver os problemas. Eu vou falar a verdade para você, nessa temporada que eu resido aqui, não tenho visto muita coisa sendo feita. E não vamos resolver isso do dia para a noite. A gente vai começar um trabalho com os pés no chão e tentando fazer o melhor para a Rolim de Moura. A agência de saneamento básico tem Michele Cangirana à frente. Organizar a nossa cidade, aumentar a rede de esgoto da nossa cidade, buscar parceria com deputados, senadores, trazer recursos para estar aumentando a nossa rede. E assim fazer com que a nossa cidade fique mais limpa, mais organizada, dê mais condições de saúde, de vida, de qualidade para os nossos populares, a nossa população, que é um pedido do Aldo Júlio Prefeito. Obrigado.